O Bicote, chega pra cá, Matheus Magalhães, vem com a tua moda agora aqui, rapaz. Ô Cristiano, Curly, tudo bem, rapaz? Tudo bem, pra saber com você. Obrigado, rapaz. Queza bom, viu? Prazer nessa você, viu? Prazer nessa aí, eu participado dos maiores vídeos do Brasil. Você viu, certo? Caralho. Faz o seguinte, tem que ter apaixonado aí, tem que ter apaixonado aí, tem que ter apaixonado na busca de fazer ele. Agora, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Sempre aqui que eu vim aqui. A saudade que dá, mas que nem o que pode. Seu amor é assim, eu dou-te sincero demais. O sentimento sem fim, tanto consegue me levar. Me deixou assim, sofrerá escuridão. Tchau, Matheus. Mas que nem o que pode. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Amém. Se eu fude assim, fude sincero demais, sentindo-se em mim, amo você. Como eu te vou falar em você? Me deixou assim, só uma raiz fluirão. Amém. 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 Orelha! Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Diz que são mais invitações pra galera. Mas a gente faz umas brincadeiras aí. O povo tem gostado. A gente faz em homenagem aos artistas. Que inspirou a gente. Inclusive, você já ouviu o Neto Leto? O Zé Rico cantando, galera. O Zé Rico. O Zé Rico. Tchau. Amigos, vamos cantar a resposta que eu já vou assistir, mas a gente vai cantar com vocês. Amigos, vamos cantar a resposta. Amigos, vamos cantar a resposta.